A competição, o serviço melhora, em vez de ter uma, duas, três companhias aéreas, daqui a pouco tem cinco, tem seis, tem competição para saneamento também. Então tem uma agenda de transformação do Brasil. Esse dinheiro do pré-sal que vai sair, entra no funil que é o Pacto Federativo, vai irrigar todos os estados e municípios. Nós vamos começar a botar a federação de pé, com o dinheiro na base onde o povo está. Ao mesmo tempo, os investimentos estão sendo desbloqueados, com 10 anos, 15 anos de horizonte fiscal, começam os investimentos nas concessões, vem aí o primeiro pré-sal. O pré-sal é só, essa concessão onerosa, é só o primeiro leilão. Na verdade, tem leilões todo ano daqui para frente, tem royalties, esse negócio todo vai entrar, está calculado em no mínimo 500 bilhões de dólares. Esse dinheiro vem e nós vamos ter certeza que ele vai chegar nos estados e municípios, em vez de ficar na mão de algum super-ministro que vai fazer uma ponte, do Rio de Janeiro para a Lua, porque a turma inventa, todo mundo inventa programa, aí os programas não terminam, aí fica todo mundo desesperado. Cortaram a verba disso, daquilo, desde a Transamazônica, que não terminou até hoje, até programas que foram equivocados, como Ferrovia do Aço, que acabou não terminando. Agora tem uma opção de obra parada, está cheio de prefeito reclamando que parou o PAC, aí você fala, parou, quanto é que está? Ela vai em Rondônia, parou o PAC, aí você conversa com o governador, quanto é que tem de PAC aí? Três metros, gastaram 200 milhões, o Banco do Brasil deu 200 milhões, o BNDE deu 200 milhões, aí acabou. Aí a Caixa botou, o Banco do Brasil botou, a Caixa botou, o BNDE botou 100 milhões, aí acabou. Aí a Caixa botou mais 100, as obras pararam, cadê as obras? Não tem, tem três metros. Sumiu o dinheiro. Então, entendeu? Não era um mundo maravilhoso e nós chegamos e estragamos, não. Vamos, vamos, a verdade vos libertará. O mundo estava complicado e nós estamos tentando consertar e nós vamos fazer isso juntos. Nós vamos fazer isso juntos. Eu estou seguro de que eu tenho que seguir aqui a lista ainda, porque tem resposta não, tem pergunta não respondida. Eu estava no Ivan Valente de novo, está aí? Foi embora. Alê Silva, mudança cultural, por isso que os novos estão bem-vindos aí, porque a mudança é cultural. Todo mundo que estava pendurado no Estado, o Estado quebrou. Então, nós vamos deixar só os pobres. Tem que haver um desmame dos privilegiados. Por isso que essas máquinas de transferência perversa têm que ser desmontadas, porque tem que desmamar os privilégios. Os pobres, sim, o Estado ainda tem dinheiro para eles, mas não tem para os abusos, não tem para subsídio para empresário, bolsa empresária, feita existia. Não pode ter isso. Não pode ter isso. O meu xará, falando sobre sistema financeiro e taxas de juros, sim, de novo, é um Banco Central que cuida disso, não é o Ministério da Economia, mas o Ministério da Economia tem uma visão, conversa com o Banco Central regularmente. E, primeiro, entrou a empresa simples de crédito. Então, qualquer pessoa já pode dar empréstimo. Então, nas pequenas comunidades, nas vizinhanças, tem sempre um cara que tem um pouco de dinheiro e ele já pode emprestar. E aí não tem esse juros de 100%, 200% de cheque especial, acabou esse negócio. Porque uma grande alegação, inclusive, avança, tem uma enorme reforma de microeconômica, que são, por exemplo, cadastro positivo, isso tudo, para dar informação para o banco. É claro, é um banco só, no Brasil inteiro, ele precisa de muita informação mesmo. Mas que tal se tiver um cara lá na comunidade que conhece muito mais do que ele, todo mundo? Esse cara não vai precisar de cadastro positivo, ele convive com todo mundo. Então, ele vai emprestar 20% ao ano, em vez de 200% ao ano. Então, essa centralização excessiva acaba também pesando para todo mundo. Então, a reforma, o sistema financeiro terá... Ninguém está comentando, eu estou respondendo, eu acho que, senão, não vai acabar nunca. Então, haverá um ataque às taxas de juros, sim, virá de todas as formas, virá de modalidades antigas, que era o fio do bigode. Quem fez esse programa foi o Guilherme Afif Domingos, que dizia o seguinte, o meu avô emprestava e vivia com todo mundo, e era muito bem quisto, e era muito mais barato que o dinheiro desses bancos. É o mesmo Guilherme Afif que criou o Simples, para ajudar a pequena e média empresa. É o mesmo Guilherme Afif que agora está criando a empresa Simples de Crédito. Então, nós estamos usando a experiência antiga, mas estamos usando também as fintechs, que são as novas tecnologias chegando também. Isso tudo para acabar com o monopólio no mercado de crédito, com os cartéis de mercado de crédito. E é uma agenda belíssima. Se conversar com o Roberto Campos, ele vai dar uma agência belíssima, uma agenda belíssima de transformação no sistema financeiro. Inclusive, terminando com a moeda conversível. O Brasil vai ter uma moeda conversível. Vai ser como são as moedas fortes no mundo inteiro. Você não precisa ficar trocando toda hora de ir para um lugar para outro. Não, a sua moeda tem curso legal no mundo. Então, o projeto desemboca nisso. Por isso que nós estamos falando em entrar para a OECD, fazer um acordo com a União Europeia. É uma agenda, é um país, é um caminho da prosperidade o nosso programa. Nós podemos até falhar, mas se falhar, vamos falhar tentando. Nós não vamos para o caminho do buraco, não. Nós vamos para o caminho da prosperidade. Aí entra de novo o deputado Molon e fala, pensão por morte. É fato que decidiu-se o seguinte. Pode ser equivocado, pode ser revisto. Decidiu-se o seguinte. Se tem um casal e morreu um, o outro que ficou recebe 60%, porque a despesa caiu pela metade na casa. Então, você dando 60%, teoricamente você cobriu mais 10% por cada filho. Então, se tiver três filhos, você recebeu 90% e não perdeu nada. Isso é cruel? Isso é severo? Não sei. Mas tem lá sua lógica também. Você vai pagar, quer dizer, tem também a moça que casou com o sujeito velhinho, matou o velhinho e para dobrar a aposentadoria também. Também tem todo tipo de caso. Pareceu de bom senso botar 60%. Essa é a primeira resposta. Deixa eu dar só as respostas primeiras, objetivamente, como vocês gostam de dizer. A segunda pergunta, o valor real dos benefícios está na PEC, que o valor real da aposentadoria é preservado. Está na PEC. Eles tiraram da Constituição, botaram na PEC. É a informação que eu tenho do Marinho, do Bianco, está na PEC. Será passado para o deputado Molon, que está certíssimo de se preocupar com isso. Está certíssimo. E está tendo a garantia do nosso técnico aqui de que está preservado. Porque, realmente, se não tivesse, que história é essa? Bom, e a terceira foi a do Jambiá, já falei até antes da hora. Depois o Silvio Costa voltou, falou da Agenda Brasil. A agenda é essa. Provou a reforma? No dia seguinte, tributária começa a entrar aqui, pacto federativo começa a entrar no Senado. Choque de energia barata nós estamos soltando. PIS, PASEP de um lado. Vamos começar a botar para andar, porque está todo mundo trabalhando esse tempo inteiro. Não tem ninguém parado. E eu não vou dizer que está parado é o Congresso. Eu não vou dizer isso. Eu estou dizendo que nós estamos andando, estamos tentando, estamos tentando. Mas, sem essa, nenhuma outra desentope. Porque, sem essa, não tem horizonte de investimento. O que adianta tentar vender coisas? O que adianta? Agora mesmo, nós estamos tentando vender. A razão pela qual, inclusive, eu ia ter que sair mais cedo, é que eu estou indo de ministro em ministro no Supremo Tribunal Federal. Porque isso, isso é o seguinte, na hora que entram 80 empresas, competem, depois cai para 20, depois cai para 3. Uma oferece 8,2 bilhões, 8,4, outra 8,6 bilhões. O TCU sabendo, tudo sendo anunciado para todo mundo. Na hora que o sujeito interna o dinheiro, vai comprar, não entra. Isso é o seguinte, esse povo não gosta de mercados. Eu não sei se eu devo investir. Aí uma holandesa desiste da Braskem, a outra desiste não sei quem. Aí você pergunta o seguinte, por que o Brasil, que é tão rico em recursos, é a oitava economia do mundo, por que ele é pobre? Porque ele é centésima, trigésima. Ele é hostil a negócios. Ele não é um bom ambiente de negócio. Ele é contra emprego, ele é contra investimento, ele é contra o choque da energia barata. Eu quero dar um choque da energia barata. A Petrobras está vendendo um ativo chamado TAG. Ela vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ela vai reforçar, na hora que ela vende isso, que não é o core business dela, o coração do negócio dela é tirar petróleo do fundo do mar. Aí ela quer vender isso para pegar dinheiro e tirar petróleo. Antes que o petróleo seja inútil, porque daqui a 20 anos a energia elétrica acabou. Ou você transforma esse óleo. E tem um Oriente Médio embaixo do Brasil. Eles dizem que é um Oriente Médio, está aí embaixo esperando a gente. Então, fura esse troço logo. A sessão onerosa estava parada há cinco anos. Fizemos em três meses. Fura esse troço logo. Tira esse petróleo logo. Descentraliza para os estados e municípios. Vira educação. Deixa o investimento privado vir ajudar a infraestrutura. Ah, o chinês quer fazer uma ferrovia. Deixa fazer. O chinês vai botar a ferrovia nas costas e vai sair correndo se brigar com a gente? Não vai. Deixa o chinês entrar também. Deixa o americano vir ajudar. Paga imposto. Melhora a infraestrutura brasileira. Derruba o custo do Brasil. E isso é que é investimento, emprego e renda na veia. Nós precisamos fazer isso. O país mais rico do mundo, que era os Estados Unidos, não tem... Cadê os Estados Unidos ou Brás? Não tem esse troço lá. Cadê a Petro United States? Não tem esse troço lá. Tem 60 bandeiras tirando petróleo. Todo mundo pagando imposto. Todo mundo gerando emprego. Todo mundo competindo para botar energia barata na casa dos americanos. Então, nós precisamos fazer isso. Nós estamos tentando fazer isso. O Celso Sabino, essa é a agenda Brasil, que vai voar. Eu estou chegando lá, já faltam só três. Celso Sabino, Pacto Federativo. Estamos com o Pacto Federativo. Queremos o Pacto Federativo. Vamos apoiar o Pacto. A sessão onerosa é uma outra conversa que eu faço questão de manter o mesmo espírito. Mas ela era uma conversa um pouquinho diferente, que era o seguinte. Eu estava pedindo no ano passado, falando, pelo amor de Deus, aprove esse negócio logo. Vamos ajudar, que nós estamos com um buraco enorme. Vamos dividir esse troço. Na época, eu comecei a falar em 20%. Aí, depois, falando sobre a estrutura tributária, falando sobre a estrutura de recursos e atribuições no Brasil inteiro, Eu falei, hoje, 70% da União, 30% com o Estado. Nós temos que inverter isso. Mas inverter isso, com esse dinheiro, vai sair do chão, porque esse ano eu estou perdido também. Eu estou tão quebrado quanto o Estado e o Município. Eu estou com um buraco de 130 bi, esse ano. Então, eu falei, eu preciso da sessão onerosa. Aí, quando chegaram os 100, eu falei, oba. Aí, a Petrobras, não, 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 não. 30 e tantos são nossos. Aí, eu, poxa, calma para 70. Aí, vem o Estado e o Município, mas não sei quanto é nosso. Pelo amor de Deus, espera aí. Vamos conversar, pessoal. Entendeu? Então, nós estamos passando a mesma fome juntos. Vamos comer juntos, mas estamos passando a mesma fome juntos. O segredo e a descentralização, os 70 para o Estado e 30 para o Município, é do ano que vem para frente. Porque esse ano eu não fiz minhas reformas. Fazendo essa reforma de um TRI, aí vocês começam a entender como é que tudo é um mosaico. Fez essa reforma de um TRI, um TRI em 10 anos é 100 bi. 100 bi aliviou bastante, é a principal fonte. Então, a partir do ano que vem, já podemos ser, já dispara o Pacto Federativo com 70 a 30. Esse ano ainda é 30 a 70. 30 para o Estado e 70 para o Município. Se a turma deixar, porque os caras me matam aqui. A turma que está com a lei da responsabilidade fiscal, eles que têm experiência, eles que estão aqui vivendo há muito tempo. Mansueto, extraordinário, seríssimo. Essa equipe é extraordinária, eu encontrei gente em Brasília extraordinária. Não foram só os congressistas, não. Me perguntam se eu estou brigando. Eu, às vezes, perco a cabeça aqui, porque tem coisas pessoais. Mas eu nunca perdi a cabeça em tema técnico, ou mesmo ideológico. Eu respeito profundamente ideologias diferentes, não tem problema nenhum comigo. Agora, coisa pessoal é desagradável, porque você não quer ser ofendido sem necessidade. Me xinga lá fora, pera, usa o tempo aqui produtivamente, vamos fazer um negócio legal. Eu falei do ônibus do pessoal, para a conversação das vendas com a Lei Candia. Sim, sim. E eu falei da Lei Candia, gente. A Lei Candia é aquele negócio que o TCU deu ganho de causa para a gente, mas aí o Supremo falou não sei o que lá. A Lei Candia é aquele passado negro para todos os lados. Um porque criou contribuições não compartilhadas, quer dizer, tungou os estados e municípios. E o outro porque está chegando com a conta da avó dele. Pessoal, se você pegar o preço que os índios venderam em Manhattan e for cobrar hoje, não tem dinheiro no mundo para pagar o que os índios venderam. Não dá mais. Não adianta falar do passado. É o contrário. Nós temos que pegar o futuro, ser generoso, dizer, ó, é 70% para estado e município. Sim, sim, é para estado e município. Agora, pelo amor de Deus, pega a Lei Candia e acaba. Acabou essa conversa, porque já está descualificada a conversa. Entendeu? E o Supremo é a favor disso, faz um grande acordo, grande acordo. Daqui para frente é isso e o passado está pago. Porque se não, se paga a Lei Candia, eu falo tudo bem. Então, o futuro é todo nosso. O futuro é nosso. Se eu te pago o passado, o futuro é todo nosso. O passado é todo nosso, da União. Vai começar a briga toda outra vez. E eu sou um federalista. Eu não quero ter essa briga. Essa briga é ruim. Nós estamos a favor do povo. Todos nós. O deputado Peroni, também sempre me estimulando, dando muita força aqui, e botou, detectou o beijo da morte. Beijo da morte. É a transição e a idade mínima. É ali que está o ouro do negócio. Se mexer nisso, destrói tudo. Então, se começar a mexer em transição, idade mínima, bota a idade mínima em 42, bota não sei o que, deixa... Acabou, desmoralizou, acabou a reforma. Acabou a reforma. A reforma é justamente para botar o gato gordo para trabalhar dos 48 até os 65, porque um gato pobre já trabalha até os 65. É o gato gordo que vai trabalhar até os 65. E vai dobrar a contribuição dele. A contribuição dele era 11%, ela vai para 22%. Vai dobrar a contribuição, vai trabalhar mais e vai pagar mais. E vai sair com menos no final. Porque a transferência de renda não será perversa. Então, ele foi na veia, foi na veia o deputado. E o deputado Frederico repetiu as colocações iniciais, que eu elogiei muito. E o deputado da Biá, que foi embora, na verdade, fez elogios, porque ele é amigo da minha sogra, do meu cunhado. Tem ligações familiares. Então, os elogios que ele me fez têm que ser descontados. Os dele podem descontar. Os outros eu agradeço profundamente. E eu tenho muita confiança no Congresso. Absoluta. Eu nunca hesitei. Desde quando nós entramos na campanha, as pessoas me diziam o seguinte. Ah, mas não vai ter apoio. O presidente não vai apoiar. Eu falei, o presidente vai estar à altura do desafio. Ah, o Congresso não apoia. O Congresso só anda em tomar lá da cara. Não acredito nisso. Existem os bons políticos. Aliás, ao contrário. Eu joguei a culpa no sistema econômico. O dirigismo, o intervencionismo, o intervencionismo criou esse embrólio todo aí. Ou alguém acha que essas pessoas que estão hoje na cadeia entraram na política pensando nisso? Não pensaram nisso. Pensaram em fazer política. Aí o intervencionismo bota um bilhão, dois bilhões, cinco bilhões na mão, reeleição, vambora, compra. Quando vai ver, está todo mundo perdido. O nosso lema na campanha foi o seguinte. O dirigismo econômico corrompeu a política e estagnou a economia. As privatizações não são por capricho ideológico. São porque o Correio já quebrou. Quebrou o fundo dele também. Não conseguem investir e tem 20, 30 possibilidades melhores para eles. Nós vamos falar sobre isso ao longo do curso do caminho. E vocês vão ver que nós vamos ter dívida reduzida, recursos liberados para saúde, educação, saneamento. Em vez de ficar carregando difuntos que depõem contra a classe política brasileira. São difuntos com o dedo apontado contra a classe política brasileira. É por isso que eu acredito que o Congresso vai se levantar ao desafio. E o desafio não é só essa reforma, não. O desafio vai desembocar na reforma política, vai fazer a reforma do Pacto Federativo, vai fazer a reforma tributária. Alguns aqui que podiam estar combatendo na hora da reforma tributária serão aliados. Na hora do Pacto Federativo seremos aliados também. Então, eu confio plenamente na nossa democracia e nosso sistema de equilíbrio de poderes. Confio plenamente nisso. Só estou aqui por isso, porque também não sou suicida, não sou inconsequente. Eu tenho certeza que cada um vai fazer o seu papel. O presidente está fazendo o dele, o Congresso vai fazer o dele, o Judiciário está fazendo o dele, a mídia está fazendo o papel dela. E eu acredito nesse aperfeiçoamento de nossas instituições. Porque é isso que eu estou experimentando. E eu estou vendo ao longo dos anos isso devagarzinho, caindo tudo no lugar. Muitas dificuldades o tempo inteiro, mas o final sempre andando para um lugar mais virtuoso. Obrigado pela atenção de vocês. Eu peço a atenção dos colegas, só para mais três minutinhos para a gente encerrar. Queria agradecer aqui ao deputado Pedro Cunha Lima, que ficou o tempo todo conosco, presidente da Comissão de Educação, ao deputado Antônio Brito, presidente da Comissão de Seguridade Social. E dizer, ministro, dentro das falas de muitos colegas, mas essa oneração das exportações, de fato, preocupa muito o desenvolvimento do nosso país. E tem, inclusive, no parágrafo 5º do artigo 149, um dispositivo que trata da oneração na exportação. Eu chamo a atenção aqui da equipe para este ponto. E aqui, números, né? Nós tivemos 85 inscritos, falaram mais de 60 senhores e senhoras deputadas. E agradecendo ao ministro, que não deixou de responder nenhum deles. Muito obrigado, senhor ministro. Muito obrigado a todos os colegas. Agradeço a presença de todos. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Antes, convocando os senhores e colegas para a reunião deliberativa ordinária, amanhã às 10 horas, no plenário 4. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado.